MA, plásticos e borrachas, é um mundo de plásticos e borrachas que você nem imagina. Veja aqui, poliuretano, uma linha completa de placas, todos os tipos, nylon, tecaste, nylon, tecaste L, todas as finalidades aqui, teflon, poliuretano. Veja só que nós cortamos para os nossos clientes o pedaço que ele precisa. Veja aqui, na expedição, cada cliente compra aquilo que realmente ele precisa, o tamanho da placa, a espessura, tudo sob medida. Isso que é mais importante, você acaba economizando nylon 6.6, teflon, tecaste, poliacetal, polipropileno, polietileno de alta densidade, tanto na cor preta como na branca, nylon 6, nylon dos mais diversos, tudo isso também em placa, correia, às vezes aqui imensidão de borrachas que nós temos aqui, placas todos os tamanhos, cores diferentes. Então aqui você vai encontrar uma infinidade dos produtos industriais. E veja só, todos os equipamentos novos, nós cortamos na medida, essa é uma máquina router que fazemos peças sob desenho. Venha consultar, ligue para nós, venha nos conhecer, estamos aqui na Rua Imores 410, o telefone 2533-2777-333777. Vem para cá, vem aqui na Rua Imores 410, você vai conhecer esse mundo de plástico e nós cortamos o pedaço para que fique econômico. Vem para cá.